e fala pessoal tudo bem Jack falando eu vou te mostrar algumas operações que eu fiz na corretora Getex e deu para fazer um lucro bem interessante se você não conhece essa corretora o link da corretora tá aqui na descrição do vídeo ela tem uma conta demo para você poder treinar e você vai ver como é fácil operar nessa corretora faz o teste aí para você ver assim que você se cadastra nela você ganha 1,50 USDT o depósito mínimo é 20 reais saque mínimo 50 reais tudo via pixie e paga bem rápido para você não esquecer o peço e esmago like e se você não é inscrito se inscreve no canal aqui a gente faz lives todos os dias operando ao vivo porro para esse action e também podemos fazer live na Getex também para você ver na prática como é fácil ganhar dinheiro aqui na Getex Beleza se você conhece a corretora e se você fatura nela coloca aqui no comentário que eu vou ler Beleza então bora lá para o vídeo simbora a primeira operação uma operação de venda fiz a primeira operação operação de venda venda aí na Getex Bora ver quanto é que a gente vai lograr vai lucrar nessa operação aqui na Getex Bora lá e você observa pessoal que aqui ó o nosso saldo ele fica aqui tá negativo a gente espera ele ficar positivo observe quando ele ficar positivo eu vou finalizar a operação observe tem que ser bem rápido eu fiz eu fiz essas operações assim que eu finalizei a Live da tarde finalizei a Live da tarde comi o meu banho fiz algumas operações aqui na Getex olha tá ficando positivo tá ficando positivo observa aí eu espero ela ficar positivo dá um lucro interessante para gente poder finalizar aí ó já tá positivo quanto quanto mais ela descer melhor quanto mais a vela descer melhor olha 387 ó 786 de lucro beleza 7 usd 786 usdt de lucro Bora para a próxima entrada eu sou uma entradinha aqui no Bitcoin venda beleza fizemos a operação de venda venda aí e sempre olhando aqui ó pessoal a gente começou com mil e dezessete usdt a gente tá com 1240 já estamos positivo mesmo se aqui desse ruim a gente já ia ficar positivo 240 usdt 230 usdt né 220 pouco 220 pouco usdt e sempre olhando aqui ó sempre olhando aqui ó e bora ver se ela finaliza a gente a gente finaliza aqui a gente fecha aqui ó ó e essa corretora aqui pessoal ela é bem simples de operar ela tem uma conta demo aí ela ficou positivo finalizei vocês viram a gente ficou aqui pessoal com 1658 usdt então 640 usdt de lucro Bora ver quanto é que tá usdt aqui ó 640 usdt deixa eu abrir aqui ó eu vou ver aqui ó eu vou ver aqui ó eu vou ver aqui ó e o sdt hoje 600 ó tá 522 640 então deu um lucro de 3.340 reais operando aqui nessa corretora GTX nessa corretora GTX se você opera nessa corretora se você tá conseguindo fazer dinheiro nessa corretora comenta aqui embaixo o link da corretora tá aqui na descrição do vídeo tá aqui na descrição do vídeo baixa ela opera nela ela tem uma conta demo para você treinar vai vai treinando na conta demo para você ver o que é que você acha dessa corretora ela é muito simples de operar de operar basta você ter paciência você viu você faz a operação o preço ele fica oscilando quando ele fica positivo você finaliza a operação e fica no lucro bem bacana aí tem alguns inscritos aqui do canal que já tá operando a corretora e tá conseguindo fazer uma alavancagem muito boa aqui na GTX beleza como falei o o link da GTX tá aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer clica aqui no link aqui pessoal a corretora GTX como eu tinha falado para vocês anteriormente ela tem uma conta demo vocês estão vendo aí a conta demo tá escrito aqui o conta demo tem 97.000 o sdt para você treinar à vontade então ela tem uma conta demo aqui ó como eu falei anteriormente o link da corretora tá aqui na descrição beleza quando você se cadastra você ganha 1,50 o sdt como eu tinha falado anteriormente depósito mínimo r$ 20 saque mínimo r$ 5 tudo via Pix você depositar 20 reais ele já chega convertido aqui em um sdt beleza o saque dela é bem rápido tudo via Pix também se você quiser ver só escanear o QR code aqui né coloca apontar a câmera aqui por QR code que você vai ser direcionado aí para great great trade não GTX beleza ó vou te dar exemplo aqui na conta demo por exemplo vou colocar aqui no Bitcoin na conta demo observe vou pegar aqui venda pega a venda na conta demo vou entrar aqui com 5.000 só para dar exemplo 5.000 para dezembro que é conta demo beleza cliquei e observe só esperar ficar positivo aqui ó tô fazendo só um teste aqui tá pessoal só um teste beleza ó ela ficar 200 o sdt eu finalizo 200 o sdt 200 o sdt dá mais de mil reais beleza a 37 trem 49 45 51 44 38 ó 49 isso aí é para você poder treinar na conta demo para você conhecer o aqui ó 82 78 Bora 200 o sdt sem o sdt sem sem para não demorar muito chegar em sem o sdt a gente finaliza aí tá em 67 57 aí depois ela pode ficar um pouco negativa depois ela volta a ficar positivo 64 67 isso aqui é a conta demo só dando um exemplo aí para você na conta demo tá para você treinar 36 tá demorando eu tô tentando a bater sem o sdt tá demorando 28 33 16 13 é que tem um que tem que ter um pouco de paciência às vezes ela fica negativa e depois ela volta a ficar positiva 53 63 64 vou até ficar aqui ó com o próximo aqui ó 73 75 74 a 104 101 101 sdt eu tô de bola 101 na conta demo tá isso aí dá mais de 500 reais r$ 500 de lucro finalizando para você ver eu vou colocar aqui agora a 10.000 para colocar 2000 2000 e não vou ficar aqui no 5.000 mesmo né para ser rápido 5.000 conta demo tá pessoal dando exemplo na conta demo ó cliquei novamente e eu fico aguardando 17 23 35 Bora ver se ela chega em sem o sdt novamente 42 41 39 44 50 e ela tem um stop tá você viu que é o stop que ela se ela foi estopada ela ficou a 107 a 90 o sdt de lucro confirmar então é isso pessoal finalizando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo como eu falei anteriormente QR code tá aí o link da GTX tá aqui na descrição beleza conta demo para você treinar ela tem indicadores ferramentas gráficas você pode fazer uma estratégia seguindo gráfico tendência procurar um gráfico uma tendência de alta uma tendência de baixa por exemplo se o gráfico está na tendência de alta você vai a favor da tendência você pega a venda você compra se você vê que o gráfico está na tendência de baixa você pega a venda você vai a favor da tendência e por aí vai beleza você pode fazer um gerenciamento também por exemplo pegar dois lois você para de operar vai operando vai pegando as operações vai operando operando tem algumas operações que é mais rápida tem algumas operações que é um pouco mais demorada mas ela é muito simples de mexer muito muito fácil muito fácil de mexer você pode até fazer um teste às vezes você não consegue lucrar lá em OB aí você entra nessa corretora e você acaba lucrando nela como alguns relatos de alguns inscritos que tá operando aqui na GTX e tá dando feedback que tá conseguindo fazer uma alavancagem operando aqui na GTX depositou um valor dentro da realidade de cada um e aos poucos anos ele vai aumentando a banca aqui na GTX e como falei depósito saque tudo via Pix e paga super rápido pode fazer o teste aí sacar via Pix você vai ver que ela saca que o dinheiro vai cair minutos na sua conta bancária beleza eu espero que você tenha gostado do vídeo muito obrigado se você ficou até o final tamo junto respeito o teu gerenciamento e até o próximo vídeo valeu finalizando por aqui